Olá a todos e a todos, meu nome é Daniel Oliveira e estou aqui para continuar a nossa série de fundamentos. Eu vou lembrar novamente, é sempre legal você procurar um professor, nada vai substituir alguém que te acompanhe, alguém que tem muita experiência no instrumento para poder ajudar você nessa jornada, porque tocar instrumento é uma jornada, é uma aventura em que você vai caminhando aí junto e vai se desenvolvendo e cada vez mais se divertindo com o instrumento que você escolheu, que pode ser a clarineta, o trompete, o saxofone, guitarra, qualquer um. Seguindo as nossas dicas aqui, hoje eu vou falar sobre emissão. O que é emissão? A emissão é aquele momento em que eu, com o meu ar, que eu respirei, eu sopro no instrumento e a palheta vibra e sai um som, é o começo, é essa fase, esse início desse som. E a emissão, ela é muito importante porque ela precisa ter um momento correto, né? Às vezes, quando a gente está tocando um instrumento de palheta, por ser um instrumento que depende de uma vibração, né? De um material orgânico, como é o caso da cana, eu preciso treinar muito essa emissão, esse primeiro som, essa primeira saída, né? De tocar, assim. E como é que é interessante treinar isso? Eu brinco que a emissão do clarinete, às vezes, é como jogar dados, assim, né? Você tem um alvo e você fica tentando acertar aquele ponto ali. Se você assistiu as outras dicas, né? A gente acabou falando de respiração, a gente falou de apoio e agora a emissão é um terceiro passo sobre isso, que se você respirou direito, apoiou, você tenta acertar a nota. E essa primeira nota, esse primeiro ponto, tem várias maneiras de estudar. Você tem essa maneira de você ficar acertando a nota, tocando, que você pode fazer tanto com a língua, como pode fazer só com o ar. Ou com a língua. E tem pessoas que gostam de pensar em alguma sílaba, alguma coisa na cabeça que pode ajudar. Tem muita gente que gosta de falar tu. Fala tu aí. Se você falar tu, você percebe que a sua língua, ela acerta bem os dentes da frente. Tu. É um pouco esse gesto que acontece no clarinete. Então, o tu é uma sílaba que ajuda muito. Nessa pronúncia. Uma outra coisa que dá para você treinar é como é que eu começo uma nota bem pianinho, saindo do nada, sem articular e fazendo esse som. Um jeito de treinar isso é você só colocar o ar no instrumento. Depois que você colocou esse ar, você pode tentar aos poucos e fazendo a palheta vibrar para sair o som que você quer. É isso. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês estejam treinando e praticando bastante. E qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui que eu respondo para vocês. Tá bom? Então até lá. Um grande abraço.